Música Já que sou brasileiro e que o som do fome merece o que tem direção Já que sou ministro e meu país do sul e meu país da contradição No campo, a rede da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dança do vulcão e do tempo, a gíria do ângulo lembrou a chave dessa nação Quem foi? E fez o samba no lado, quem foi? E fez o corpo chamar Quem foi? E fez a Iema, chele na porta Quem foi? E fez um corpo bocado, quem foi? Deixou o corpo no lugar Quem foi? E fez o soco, cantou a tira boa E fez aí Tião, Tião Hoje fui comprar, apagar E me diz quanto foi 500 reais E me diz quanto foi 500 reais Vale adião? Foi Eu fui Vou comprar Eu comprei Pagar Eu paguei E me diz quanto foi 500 reais E me diz quanto foi 500 reais Já que sou o nosso direito O meu ator 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 Já que sou o nosso direito Eu sou o nosso direito O meu ator 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 Já que sou o nosso direito O meu ator 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 Quem foi? Que fez um chão que rouca Quem foi? Que fez um pouco chão Quem foi? Que saque mais chama-toa Quem foi? Que fez um pouco tocar Quem foi? Que deixou um pouco no lugar Quem foi? Que fez um chão que levantou tira tua Que fez aí de não, de não Hoje foi, compras comprei, pagas, paguei Que fez com a menina dos velhos E eu só peço o meu samba quando vi o samba pegando o tamborim Quando ele pegar e não pode nem cruzar o bumbá Quando ele entender que o samba não é culpa Aí eu vou misturar o banhame com copa, cabana Chiclete eu tiro com banana E o meu samba, e o meu samba vai ficando assim, vai, vai, vai E o meu samba, 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 e Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.